Fala, galera! Beleza? Fala, galera! Beleza? Bem-vindos ao mais do Insta10 ao Super. Prova para aqui no canal todos os dias, ao meio-dia. Desculpa. Exatamente. Se você não quer perder 10 carros forjados para você comprar agora, sim. Mano, 10 carros forjadão para você comprar agora, né? Já economiza uma bela grana, velho. Você economiza, porque é mais barato que montar, hein? Comprar pronto, às vezes, é mais barato, mas tem que confiar também no serviço do caro. Bom, se inscreve aqui agora no canal, dá o like para fortalecer aí. O like é muito importante, você perde um segundinho aí, dá um like aqui, ajuda bastante o canal, beleza? Muito bem. Então, 10 carros forjados para você comprar agora. O que é um carro forjado, Felipe? Explica para a galera, por favor. Cara, um carro forjado é um carro que é feito de adamante, um pé. Você pode pegar esse carro e atravessar uma casa com ele. Eles são fabricados na Marvel, tá? Bom, brincadeiras à parte, são peças internas do motor forjadas, tá? Aço forjado é um aço muito mais resistente do que um aço fundido, que é o que a gente tem comumente nos nossos carros, a não ser que seja um carro de performance. Leve para o seguinte, explica então como que é o forjamento. O forjamento é... Chega, chega, chega. Vamos lá, em primeiro lugar aqui agora, Golf GTI 2002 forjado, 30 pau. Olha, Golf. Se fosse duas portas, imagina. Não, mas aí ia estar 40 e 50 para mais. Tá bonito o Golf. Tá bonito o Golf. Eu gostei dessas portas aí, eu achei ruim não. Eu gostei também. Eu gostei, só faltava um pneuzinho um pouquinho mais race. Esse volante... Esse volante... É que o volante dele hoje já também é meio... É, é... É... É um volante de GTI, né? Nota 5. Só que nesse carro um... É. Isso interior é... É, mano... É, mas beleza. Ok, beleza. Não tá... O banco ou o tapeçaria alemão? O tapeçaria alemão precisa fazer... Nossa, tem gordura aqui. Tem, tem. É um escorregador de criança isso aí, Chega. Bom, atualmente roda 17, MK 4,5, motor forjado, rodando no álcool, FT 350, FuelTech e FT 350. Inclusive, para você quiser comprar sua FuelTech, o preço está excelente, corre aqui na descrição do vídeo, vai lá no site da FuelTech e garante a sua agora em 10x sem juros. Turbina K04, fio de 300 rodas, né? É isso aí, velho. É, aqui ó, estimados. 300, 300. Certo? Então tá aí. Beleza. E em segundo lugar aqui agora, carro turbo forjado. Mentira. Por que que o cara não faz o anúncio certinho com a descrição do modelo do carro dele? Carro, Ciat, Ibiza. Exatamente. Mano, turbo forjado. A zero reais, velho. Ah, pô, eu pego esse carro a zero reais de boa. A zero reais eu também pego. Olha a volta que faz, é um arco. É um arco, ó. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Um ticulho. Bom, AP, clubes cruzados, 2.0. Da hora, mano. Olha, legal, hein, mano. É, mano. Olha, sleeperzão, né? Esse é o Ibiza? Esse é o Ibiza. Da hora esse carro. Ô, ó. Tá inteirinho. Mano, é sleeper, hein, velho. Sleeperzão. Bem sleeperzão, não dá nada. Não dá nada. Ó, fluxo cruzado, ó, tá com full track. Full track? Full track. Cara, velho, esse mercado tá muito competitivo, o mercado de gestão em stand alone, velho. Não conhecia. Tá com o FuelTech FT350. É, aceita a troca. É, 300. Desculpa, FT350. Funciona. Funciona de boa. Funciona, velho, de boa. Só não tem correção por sonda. Por sonda. É, em terceiro lugar aqui, Audi A3 1.8 turbo 2.0 forjado. Ô, essa Audi aqui lembra do gordo, né? É a do gordo. O gordo tinha uma dessas. Mano, é a do gordo. É a do gordo. Olha a roda aí. É a roda, essa mesmo. E esse abafador? É a do gordo. Boa, barato, velho. 26,900. Aliás, quem quiser conhecer depois esse carro, velho, a gente conheceu bem esse carro aqui no canal, clica aqui em cima. Tem vários vídeos aqui. Mano, é sério? Tá 26,900. Tá 26. Forjado. Ah, o cara forjou então? Ele comprou do gordo e forjou? Comprou do gordo e funjou. Ó, ex-ruiva da Audi A3. É isso aí. É isso aí. Com a sonda fácil de afastar o projeto, já foi feito tudo o que eu tinha em mente. Motor e turbina são nós, não rodou dois micro-navres depois da montagem. Só com ele há mais de um ano nesse período, fiz vários upgrays virando performance e segurança do conjunto. Pistão embeadas forjadas, turbina, K-24. Legal, hein? Ele ainda tá forte, cara, mano. Embreagem. É, tá legal. E suspensão. Possui remap do over no alto. Esse aí, ó. Próximo passo. Seria uma FT450, a arma não está gelando, mas o compressor funciona. Deve estar sem gás. Isso aí tem que gerar. A gente vai pegar leve, porque esse carro foi do gordo. Mas você não tira, velho. Não existe esse valor. A gente sabe. Tira. Mas tudo bem, parabéns pelo carro. Acho que vale cada centavo, velho. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Aí, ó. Agora meu coração, assim, meu coração sofre. Mano, eu tô num momento disso aí, velho. Eu tô num momento disso, velho. Quarto lugar. Tchau, tem grana pra isso aí, velho. Você queria ter 95 mil reais pra comprar um Opala? Sim, mano. Seis cilindros forjados. Sim, mano. Bom, é um Opala. É... Parece muito bem montado. É. Bem cuidado o carro. Sim. Olha só. Olha lá. Toma. Olha só, mano. Então, depois da experiência de cheve e Opala, assim, eu já olho isso aí com um pouco... Mano, então, essa turbina é encredida. Não, velho. Eu já sei por mim, não, hein. É, mas é aquele negócio. O que você acha de um turbilhão, assim? Sabe qual é o problema desse turbilhão? Mano, a hora que ela encher, o maluco que tem um golzinho, um miolo estoque, com uma turbina, uma APL da Biagio, mano, ele vai te despachar, velho. É, ele já te botou uns seis carros. Ele te botou uns seis carros na cidade. Aí, o que acontece? Aí já não dá mais graça, né? Você vai vir. Uma hora você vem. Forte. Animal. Mas você tomou, olha. Câmbio forjado na BF, né, tal, isso aqui, ó. Falta terminar a montagem. Diferencial desmontado não funcionou ainda. Por isso que eu não entendo, velho. O carro tá desmontado, caramba, de 95 pau. É, velho, é caro, velho. Acabou dinheiro, né? Acabou dinheiro. Acabou dinheiro. Acabou dinheiro. É, o mercenheiro foi tenso, né, velho? Porque quantos de câncer a gente não faz crise? Exatamente. Bom, em quinto lugar aqui, Fusca P turbo injetado, forjado, legalizado. Bonito, hein, parece? Bonito, nas BBS, né? Eu não curto muito o Fucca Traveco, velho. Eu não gosto da tampa aberta. Desculpa, velho. Não acho da hora. Ou a tampa aberta, ou a tampa, sabe aquela tampa? E a tampa com o cabo de... Isso é normal, isso é normal. Aí, ó. É, a prisão, mano. Peraí, é injetado, Forte? Deve ser, nesse preço tem que ser, né? É injetado, ele... Os bintos ali. Tem uma polia regulável, cara, de 1823. Essa daqui, os caras usavam pra regular polia e a máquina do dentista. Ah, entendo. Essa é aquelas esculpidas, não são? Em pedra? É, é mais ou menos. Olha lá. Bom, por dentro... O volante chute. O volante chute. Assim, não tá tão ruim por dentro, né? Mas, assim, é muita informação, velho. Monster, shift light, pressão, full tech, wide band, mais não sei o quê. Basta um UFT. Basta um UFT, né? Mano, você arranca toda essa... aqui e põe um UFT 450. Lá no meu Subaru, agora eu tenho os reloginhos. Voltei perto do reloginho, porque eu tô andando no módulo original do carro. Mas, velho, juro por Deus, faz falta uma UFT, velho. Você tem muito mais informação num bagulho desse tamanho, velho. E tem os logs, velho. UFT é vida, velho. Exatamente. UFT é vida. Bom, comentei, hein, galera, depois, nos comentários, se você pegasse um carro desse que já tá montado com uma UFT muito antiga, se você atualizaria o carro, porque muda o carro, né? Vocês sabem disso. Essas UFTs que a gente vê aqui, não tem correção por sonda, não tem um monte de função aí de arrancada que dá pra você fazer no mapa da linha PowerFT, tem um monte de coisa legal. A gente vai deixar na descrição do vídeo também um link de um vídeo que a gente fez aqui no Altsubre, explicando com o Tiago Kifuri, explicando cada uma das UFTs, tá? Toda a linha que eles têm hoje disponíveis. Legal pra caramba, bate um bom bate-papo. O Felipe falou pouco nesse vídeo. Eu falei pouco, eu falei meio faustão. É que eu me empolgo. Eu também acho da hora. Bom, Voyage Turbo Forjado Legalizado por 20 Pau. É barato. Onde tá o capô? E a grátis? É, tá barato, velho. Brincadeira, ele tira a sala pra foto aqui. Mano, é a roda que a gente colocou no... Não é? Não, né? Não, a gente já... Parece, não parece a roda. Essa roda já teve aqui no Altsubre, né? Aonde que a gente teve essa roda, velho? Não foi no Clayton, né? Não. Aonde que a gente botou essa roda? Nunca teve essa roda. Nunca teve essa roda, viu? Mas tinha na pneu fria, velho. Tinha na pneu fria, velho. É bonito. Bom, tá aí, velho. Pesão forjado. Ah, não. Fez tudo certo. Errou no volante, vagabundo. Tava tudo bem, velho. Tava tudo bem, velho. Por que o reloginho do meio é branco, velho? Por quê? Por que o reloginho do meio é branco? Por quê? Não sei, mano. Eu fico nervoso com esses caras. Ah, velho. 20 mil reais. Seu carro passou a valer 15. Olha lá. Bom, em sétimo lugar, Chevy Turbo Forjada FuelTech, mano, e tá... Rodão atrás. Mano, o cara tem que ter feito o diferencial, hein? Tem que ter feito o diferencial. Olha lá, rodão, pneuzão. É, não pode ser aquele... Ih, é o EHC, velho. Mano, sua Chevy vai valer 40 pau depois que ela estiver pronta, velho. Ah, um pouco mais, né? Você tá falando sério? Ah... Já foi 40 mil ali, já. Ele já foi 40 mil. Mas, mano, o cara também fez um projetinho legal. É que, assim, tem algumas coisas que eu não fiz aqui. Eu não lembro que coletor que eu tô usando. Tô usando Santilli, hein? Tô usando Santilli. Tô usando Santilli, ele colocou a turbina aqui em cima. É, é um projeto bem parecido. É bem parecido, só que a nossa eu joguei a bateria pra dentro do carro ou pra trás, que não usou, né? Não ficou aqui. A gente jogou escape pra cá. Não tô usando essas conexões lonadas, que são um pouco mais baratas. Só que a nossa é mais forjada, né? Essa é forjada. Quer dizer, a nossa é meio forjada. É o pistão forjado e biela original que os caras usam, que é a receitinha de bolo pra 300 e poucos tos, velho. Que mais que isso nesse carro aqui, você já tem que fazer mexer em outras coisas, tá? É, a ideia começa a ficar muito... Mas, ó, tá muito bem montado o carro, velho. Tá bem montado, velho. Full-tech, aqui, vamos ver qual que é a full. Ó, 450, velho. 270 na roda, puta, né? 700 quilos. Não, um pouco mais, né? Não, não, não. Não, não, não é que ferrando, velho. Vou dar uns 800, vai. Tá, uns 800 quilos, velho. 200 centímetros de roda, velho, você já tá divertidíssimo. Mano, olha, tá legal, hein, mano. Ft. Hã? 910. 910. Olha que pesado, velho. Legal, velho, bom projeto, bonito, bem feito, vai. Bonito, bonito, bem bonito. Bonito. Então tá aí, parabéns, 39,5, tá no preço, porque eu sei que eu tô montando a minha, então... Dá hora essa lista. Bom, em oitavo lugar aqui, Passat LS79 Turbo Forjado. Puta, barato, velho. Cor de cocô, hein, mano. Mano, eu acho louco, eu acho louco, né? Ah, esse aqui é tipo a Passat, que na foto eu não vejo. É, mas eu acho louco, tá bonito, velho, olha aí, ó, nossa, tá bonito o carro, mano. Tá da hora, hein. Ó, outro também, ó, o Chora Boy lá atrás também tá bonito, negócio muito baixo, velho. Ô, eu faria uma proposta de, nossa, eu faria uma proposta em decoróis de 15 conto. Nossa. Eu não posso, tomara que ele não aceite, velho. Ah, mas é 2D. É 2D. É cargurado. Cargurado. Não esquece, é mais 10 pau. É, mais 10 pau. 10 pau aqui, ó. Turbo forjado, legalizado, suspensão, potência, monocromático, 18 mil negociáveis, foda. Funciona, tá, galera? Pra galera aqui é um pouco. É, pistão Ancona, biela forjada, velho, é legal. Engrenagem do Vira forjada, só que, mano, é carburado. É só injetar, velho. Injetar e botar uma turbina. Embreagem de cerâmica, tranquilador, castanque, é, tá, aí já, já, é 10 pau a mais. Então, você pagou 15, ele custou 25, mas beleza, velho, tá bonito, ainda vale. É legal. Pra quem vai comprar e usar, tá, beleza. Mano, em nono lugar aqui, Civic SI K24 Supercharger, ele é aquele que a gente andou, do amigo do Arthur? Não, esse daí é um K24. Ah, K24 Supercharger, velho. Ou seja, ele tirou, é que, sei lá, o K20 pra mim é mais legal, velho, girador. Eu gosto mais, velho. É, mas, depois, o cara fez direito de botar o K20 no K24, aí é top. É, Civic SI, K24 Supercharger, kit Mugen, carro tem 49,95 pau, não tá caro, mano. Um kit desse hoje aqui não sai pelo menos de 40, não. Não, não tá caro, mas cadê o... Válvulas Skunk, olha, ô louco. Mas cadê o forjado? Não, fala aqui. Ah, é Ford Pistons, olha lá, CP, porra. Porra, até gastou um dinheiro aqui, velho. Mas, porra, ele gastou muito mais, ele gastou muito mais que isso. Camisas Darton, sleeves, ó, caraca, velho. Olha isso, o câmbio, é fuçado também, tá louco. Quanto que falava, você tem isso aí? É que vai fazer no Supercharger, né, velho? Um evento 3 bar com potência de 500, a case 20 e a case 80 de roda. A polícia atual está vindo 0,6. Ou seja, o Supercharger já pode estar um pouco mais cansadinho, mas, meu... Não, ele tirou, ele trocou a polícia. Polícia, tô ligado, mas por quê? É, tirou porque ele devia estar quebrando, né? É, a gente sabe. Bom, em primeiro lugar, a Bomba Master aqui, em décimo, né? Maré a turco com 420 cavalos, velho. Você não gostou daquela Maré a turco que eu tirei foto lá? Mas você tá me zoando. Igualzinha nossa, fase 17. É, não, eu não zoei, eu achei muito legal. Bonita, bonita, ficou legal. Aqui, ó, só... A única coisa que esse aqui tem relógio em Manaus, Acre e na... É da época, velho. É da época, respeita a Faria Lima em 2002. Não, eu... Subzinho também era de 2002, esse? Esse não, esse já é um pouco mais atualizado. Mais atualizado. É da cor da nossa. Tá ali, velho. Carro legal, 420 cavalos de motor, 380 de roda. K24, 1 kg de pressão... Você percebe que tem alguns errados aqui, todos os carros da lista a gente tem aqui na Autosuper, né? Duas bancadas... Menos o Ciro. Nossa, é verdade, velho. O que a gente tem hoje já teve. Isso aí. Bom, galera, é o seguinte, você quer ver agora 10 marés pra você comprar agora, assim, o vestido de árabe aqui, ó. Clica aqui. E os espaços para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Vai não é um super história grande. Se olha lá. Valeu. Valeu, galera. Tudo meu Deus.